Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão ver, mas eu desejo do fundo da minha alma que você esteja muito bem, tá? Gente, tem algo que eu vejo que as pessoas se interessam muito, né? É sobre a energia sexual. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa energia? Vamos conversar eu, você, você e eu sobre essa energia? Mas para que você entenda, é necessário você ver os outros vídeos aqui do canal, que é energia sexual 1 e energia sexual 2, e essa vai ser energia sexual 3, tá? Dá uma olhadinha no primeiro vídeo, no segundo vídeo e nesse terceiro, para você poder entender que é tudo uma junção. Então, a energia sexual existe, é uma das energias mais poderosas do mundo, do universo. Inclusive nesse livro aqui, ó, quem pensa enriquece do Napoleão Rio, quem pensa enriquece do Napoleão Rio, fala um pouco dessa energia. Eles acreditam, e eu também acredito, que a pessoa para ela estar bem, para ela ser um grande vendedor, para ela ser um grande político, uma pessoa de grande sucesso, ela precisa estar com a energia sexual equilibrada. Eu concordo com isso, você concorda? Então, vamos por parte. Vocês sabem que eu sou do interior, né, do interiorzão. Lá onde eu morava, lá na minha pequena cidade, o meu pai, que é analfabeto, ele tem esse conhecimento. Inclusive, ele falava assim, às vezes tinha uma moça com um rapaz, que eles começaram a se relacionar, às vezes casavam, e a moça ficava acabadinha, quadrinha, fraquinha. Aí meu pai falava assim, olha aí, esse cruzamento aí não deu certo. Esse cruzamento aí não deu certo, a mulher acabou, acabada. Aí o homem, né, o homem era forte, bonitão, todo. Aí o homem começava a definar, ficar fraquinho. Aí ele avisava, ó, acabou com o homem, o homem está acabado. Esse cruzamento aí foi ruim, esse cruzamento aí acabou com ele. Então, isso é uma prova que os antigos conhecem e sabem dessa energia sexual. É muito importante, o homem ou a mulher, quando ela faz sexo com o parceiro certo, com o homem ideal, ela cresce, ela se renova, ela fica bonita, ela sabe negociar, ela vai pro trabalho bem, ela negocia muito bem, e ela sai vencedora. Você concorda? Eu concordo. Mas pra isso, você tem que realmente procurar a pessoa ideal. Porque você pode crescer, ou você pode diminuir. Através da energia sexual, você pode conquistar muita coisa. Se você quer fazer uma grande cocriação no ato sexual, na hora do orgasmo, na hora do orgasmo, por exemplo, quando você junta com a pessoa, você mistura tudo, né? Mistura sangue, saliva, hormônios, é uma mistura grande ali, né? No ato sexual. Então, na hora do orgasmo, você tem que ser bastante inteligente e falar pro seu parceiro ou pra sua parceira. Avisar ela antes, né? O que você quer cocriar. Na hora do orgasmo, você pode pensar assim, casa nova, casa nova. Ou então você pode pensar assim, saúde, saúde. Não é falar não, é pensar. Saúde, saúde. E avisa pra ele também. Ou então só você, tá? Porque no ato do orgasmo, que aí acontece aqui, ó, porque tá tudo... Tá tudo em movimento, né? Então, o sangue vai pro teu cérebro, desce pelas pernas, então tudo tá em movimento. Então, é o grande momento da cocriação, tá? Então, é um segredo dos poderosos, que eles fazem isso, né? Então, eu tô passando pra você, pra você fazer também. No ato do orgasmo, você pensa aquilo que você quer. Mas detalhe, não pode ser uma pessoa que não seja compatível contigo, uma pessoa que não tenha seus ideais. Eu sempre falo, na hora do ato sexual, você tem que pensar muito bem, pensar assim, eu quero ser ele, eu quero ser ela. Às vezes, a menina é bonita, né? Nossa, que moça gostosa. Não é assim que os homens falam? Moça gostosa. Ah, vou ficar com ela. Só que, você não tá vendo o espírito dela, você tá vendo? Você tá vendo como ela é dentro? Você tá vendo a alma dela? Você sabe o interior dela, como ela é? Às vezes, é uma mulher linda, mas dentro é um demônio, né? Ali dentro. E quando vocês misturam, vocês se tornam um. Então, o que é ruim dela, passa pra você. E o que é bom ter, passa pra ela. Então, quem for mais forte, envolve o outro. E, geralmente, é por isso que muitas pessoas decaem. Então, todas as vezes que você for fazer sexo com a pessoa, escolha bem seu parceiro, porque você se torna um com ela. Você se torna um com ele. Quando? Quando eu escolhi o meu marido para me relacionar, eu olhei pra ele e falei, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser inteligente. E ele é muito inteligente, né? Eu quero ser uma culta como ele. Eu quero ser bem... Como que é que eu posso te dizer? Ser bem relacionada como ele. Eu quero ser uma pessoa boa como ele. Então, eu quero ser ele. E assim, amigo, assim, amiga, é você. Quando você for procurar o seu parceiro, você procura muito bem, porque aquela pessoa que você faz sexo é quem você vai ser. Você já prestou atenção que quando as pessoas estão bem conectadas, namorando, né? Pessoas namorando ali naquele enlace, elas começam a se parecerem uma com a outra? Opa! A se parecerem uma com a outra? Já pensou nisso? Eu lembro que quando eu namorava, namorava o meu marido, as minhas amigas falavam assim, nossa, Eliane, você está parecendo o seu namorado. Você está igualzinho o seu namorado. O jeito de falar, o jeito de... as manias, os gestos, iguais ao seu namorado. Então, realmente, você pega. Então, tá. E eu já te falei também que você é o resultado das cinco pessoas que você mais convive, né? Você é o resultado do seu namorado. Você é o resultado da sua chefe. Você é o resultado das suas funcionárias. Você é o resultado das suas colegas de trabalho. Você é o resultado dos seus filhos. Então, de tudo, você pega um pouquinho e se torna isso aqui. Você concorda? Então, tá. O que mais que eu ia falar da energia sexual? São tantas coisas, gente. Mas vocês sempre podem me fazer perguntas aí, tá? Fazem perguntas que eu terei o maior prazer de responder. Peraí. Terei o maior prazer de responder sobre a energia sexual. Os políticos usam. Eu já te falei que Napoleão Bonaparte usava. O Henry Ford. Os homens mais poderosos do mundo têm consciência dessa energia sexual e eles escolhem muito bem suas parceiras. Eles escolhem. Eles não escolhem qualquer pessoa pra se relacionar, não. Eles escolhem, ó, a dedo ali. Ah, aquela ali. Aquela ali vai dar certo. Tá? Que é pra não misturar as energias. Não é misturar. Ah, é misturar. Ah, aqui dali é só aquele momento. Não, não é só aquele momento. No budismo fala que nós ficamos com um cordão invisível durante uma semana. Mas através de outros estudos eu já descobri que nós ficamos conectados por um cordão invisível há anos. Fica anos conectado por um cordão invisível. então por isso é necessário que você escolha que você saiba relacionar que você saiba usar essa energia tão poderosa que é a energia sexual. Use para o seu bem use para o seu crescimento use para a sua expansão. um beijo no coração dá o like se inscreva no canal e vamos que vamos. um beijo no coração e vamos lá